Para você que acompanha a TVI em suas multiplataformas, pelo YouTube, pelo app, pela TVC, chegamos a mais um encontro do Naquela Mesa Entrevistas, programa de diálogos que traz para a mesa de conversa celebridades da cultura, da arte, da literatura, personalidades que compõem o imaginário de um povo, de um agente, da nossa gente grapiona, aberta ao mundo, influenciando sua gente e influenciando do âmbito local ao âmbito global. Hoje eu vou receber um intelectual, um escritor, mas alguém que tem uma trajetória de vida que se dedica ao seu semelhante, ao outro, faz sua vida valer a pena se dedicando à sua comunidade, à perspectiva da educação, das juventudes, mas também do resgate da memória. Alguém que, através da literatura, conta, reflete e problematiza cenários e tempos distintos. É um professor, é um político, é um agente social, como já disse, é um escritor. É o professor Albione Souza, que está aqui conosco. Albione é graduado em História. Ele passou por três das quatro universidades do estado da Bahia. Ele tem especialização em Educação, Cultura e Memória, pela UESB, em Vitória da Conquista, e tem mestrado em História pela UNEB de Alagoinhas. Alagoinhas. De Alagoinhas. Então, UESC... E a graduação, UESC. Então, UESC na graduação em História, especialização na UESB e o mestrado na UNEB. Está faltando em Feira de Santana, vai fazer o doutorado em Feira de Santana e vai ser tetra. As quatro universidades estaduais da Bahia estarão no currículo de Albione. Meu querido, muito obrigado. É um prazer mais uma vez. Obrigado. Você esteve conosco. Você que nos acompanha há mais tempo sabe que Albione esteve conosco no projeto Via Literário Encontros em Prós e Versos, porque Albione é autor aqui da Via Literário, editado pela Via Literária. E hoje nós vamos falar da sua obra, da sua trajetória e vamos falar do seu mais novo livro, principalmente dele, Sido, Pequeno Cidadão. Mas antes disso, a pergunta que não pode faltar nessa nossa mesa de conversa. Quem é Albione, ele por ele? Albione é um ser humano inquieto. Um ser humano que sempre se atraiu em estar em situações que considera necessárias. Eu sempre me vi como alguém que, nessa passagem aqui, tivesse que se agregar a movimentos coletivos que reverberassem coisas que beneficiassem as pessoas que estavam naquela construção. Aí, eu cito a minha juventude. Eu me sinto jovem, mas digo juventude no sentido cronológico. Eu atuei em movimentos da Igreja Católica, em grupos de jovens, ligados ao Pastoral da Juventude, influenciado pela Teologia da Libertação. Minha formação nesse período também foi engajada com os partidos ligados às lutas e às causas populares e sociais, os partidos de esquerda, e isso, para mim, foi como se fosse uma prévia da formação intelectual que você citou no início. Então, a minha leitura de mundo, inicialmente, me fez ter um olhar crítico, engajado e militante. Mas a formação intelectual veio quando eu ingresso na universidade, então esse Albione, enquanto ser que se atrai por essas causas coletivas e sociais, buscou se agregar a movimentos que pudessem contribuir coletivamente para isso. Aí, através desses movimentos coletivos, religiosos, movimentos estudantis, que na UESC, eu me engajei num centro acadêmico de História, inclusive, faço referência ao colega José Roberto, que era um parceiro de graduação na UESC, e fizemos militância na época também, num PSTU. E a UESC, para mim, foi um berço intelectual, um berço acadêmico, que disse, olha, você pode. Você pode intervir no campo da escrita, no campo da leitura do mundo, a partir das ferramentas das ciências sociais, ciências humanas, da história. E eu, agora que cheguei aos 50 anos... Junto com a UESC, a UESC completou os 50 anos... Coincidência, os 50 anos... Quer dizer, 50 anos em 2022, agora já estou chegando, aproximando aos 50 e dois. Então, eu me vejo como esse ser, esse ser que busca de maneira integral, desde o aspecto espiritual, o aspecto intelectual, e o aspecto também humano, de maneira integral, atuar nessas searas que eu considero motivadora e que me traz o alimento para continuar seguindo essa jornada chamada vida. Maravilha. E, para pensarmos juntos, a partir de uma referência que você traz, que é comum também a minha trajetória, essa coisa da teologia da libertação, essa coisa das comunidades eclesiais de base, pastoral da juventude, pastoral da criança, o Leonardo Boff. O Leonardo Boff diz assim, que a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. E a sua obra é um pouco disso, né, Albione? Olhar para o seu lugar para compreender o mundo. A sua primeira participação, publicação e livro que você traz aqui, uma obra coletiva. Põe para a gente aí na tela, Rafa. Ipiaú, histórias de nossa história. Fala um pouquinho dessa obra para a gente, Albione, e de como foi construir coletivamente um pensamento sobre sua terra e sua gente. Então, essa obra, Ipiaú, histórias de nossa história, ela foi concebida a partir de uma revista de produção local, mas de abrangência regional, chamada Ipiaú, cidades em foco. E eu tive a felicidade de fazer parte, ainda durante minha graduação, eu fiz parte do grupo que produzia os artigos para a revista. A revista saía publicações mensais. E junto com a professora Sandra Regina, historiadora também, que na época já atuava na revista, ela me convidou. Fizemos uma pesquisa com o tema Ipiaú, cidade verde, que seria uma referência ao integralismo. Ipiaú era considerada uma das cidades com maior presença integralista no interior baiano. E a partir dessa pesquisa, que foi publicada na revista Cidades em Foco, pesquisamos mais durante um período. A revista durou cerca de três anos. E depois de um certo tempo, o idealizador da revista, Dilso Araújo, junto com a professora Sandra Regina, eles sugeriram organizar um livro com o conjunto de pesquisas realizadas pelos pesquisadores, inclusive José Américo Castro também, que fez parte dessa equipe, e mais outros parceiros, a professora Clandineia Farias, Paula Andrade Magalhães. E a partir daí, essas pesquisas foram transformadas em este livro, que trata sobretudo dos aspectos históricos, culturais, do esporte, das curiosidades relacionadas ao município de Ipiaú. O livro foi lançado em 2006, eu estava com apenas dois anos, tinha concluído a diversidade, e eu posso dizer que isso foi meio que um estágio, tanto a pesquisa na revista, quanto a minha primeira produção literária, no campo da historiografia, e me trouxe uma grande satisfação, de poder estar terminando um curso, e já contribuindo, como uma obra, como uma obra que tratasse da cidade que a gente nasceu, e tem uma atuação, como, tem uma atuação. E aí você vem com Os Despossuídos da Terra a partir dos seus estudos de mestrado, não é isso? Conta um pouco da história desse livro para a gente, Rafa, vamos fazer o seguinte, vamos passando algumas imagens, ao tempo em que Albione vai comentando essas imagens, ele vai falando do livro. Essas são as imagens do lançamento do livro Os Despossuídos da Terra. Então, o livro Despossuídos da Terra, ele é fruto de uma pesquisa de 20 anos, 20 anos de pesquisa. Por quê? Porque no ano de 2000, eu comecei a pesquisar sobre a vida e a obra de Euclides Neto em vistas de apresentar meu TCC, Trabalho e Conclusão de Cursos, na UESC. Isso aconteceu em 2003, foi minha primeira pesquisa voltada para o trabalho acadêmico, tendo como Euclides Neto, como objeto de estudo. Perfeitamente. A professora Janete Ruiz Macedo foi minha orientadora e a partir daí eu continuo pesquisando. Todas as minhas pós-graduações, seja na UESC ou o mestrado na UNEB, tiveram como mote a vida e obra de Euclides Neto. Então, quando eu ingresso no mestrado no ano de 2017, eu faço um estudo mais aprofundado dessa pesquisa relacionando a literatura e a história. Ou seja, tomando a literatura como fonte para a história. E a partir das obras de Euclides Neto que se viram como fonte, aí eu não pesquiso mais sobre Piau, mas como fonte que retrata, que representa uma região inteira. ou as relações de poder nas roças de cacau apresentadas nos personagens da literatura de Euclides Neto. Então, esse livro, você percebe que tem citações aqui que foram colhidas em 2000 e outras foram colhidas em 2019. Foi uma larga busca de fontes, uma larga busca de depoimentos, de análise de documentos, de análise bibliográficas que culminaram com a defesa da dissertação de mestrado que logo em seguida após defendê-la em 2019 na UNEB um ano depois eu tive a oportunidade de iniciar um diálogo com o professor Gasparetto da Via Literário e essa dissertação foi convertida nessa obra, nesse livro Os Dispossidos da Terra Conflitos Sociais no Campo e Representações dos Trabalhadores Rurais na Produção Intelectual de Euclides Neto de 1946 a 1996 e a obra foi lançada em 2023 e ela já se encontra esgotada fizemos uma primeira tiragem uma segunda tiragem e nosso objetivo agora é que saia até o ano que vem uma edição especial comemorativa dos 100 anos de nascimento de Euclides Neto e já fica o convite para você vir aqui porque você é um dos expoentes do pensamento sobre a obra de Euclides Neto então para a gente abrir esse centenário essas celebrações você trazendo a nova edição do livro e reflexões sobre essa obra tão importante e que precisa ser continuamente estudada na academia e fora dela será um prazer aí nós chegamos a um outro momento que eu tenho um carinho todo especial porque mesmo com a linguagem que já não vai nessa mesma vertente acadêmica tão densa você nos traz ainda aquela que é a marca maior ao meu ver da sua obra que é o compromisso social a formação cidadã e aí logo de início sido de cidadão o pequeno cidadão uma obra literária com ilustrações de Dante Vasconcelos Teixeira uma obra que tem todo um forte compromisso com a realidade de nossa gente é um pouco daquilo que eu diria sobre as palavras de Leonardo Boff a cabeça que pensa a partir dos pés de onde eles pisam fala pra gente enquanto algumas imagens vão se passando ali um pouco sobre a inspiração pra essa obra esse traquejo de falar numa literatura infantil juvenil e essa responsabilidade de falar de temas tão importantes como a formação cidadã numa linguagem literária então Rafael você foi em cima da música o sido o pequeno cidadão foi exatamente um trocadilho a intenção de batizar o personagem principal protagonista com o nome sido e relacionar ao cidadão cidade cidadania foi proposital porque a obra traz esse espírito dessa criança que através da educação através da consciência acerca do lugar que reside e do olhar crítico e da intervenção crítica passa a se responsabilizar por aquele espaço claro aquela identidade faz com que não gere apenas uma ação individual mas coletiva porque a equipe de Sido passa a aprender junto e passa a compartilhar para seus colegas o professor passa a ser uma referência importante porque ele que estabelece o tema e a base de tudo isso foi a mãe de Sido que eu busco como inspiração a minha mãe a minha mãe a professora a professora Ivone e aí vamos ver algumas imagens Ivone você vai comentando você trouxe um primor de imagens tanto para o lançamento dos Despossuídos mas agora em especial nas escolas dialogando com as crianças está muito bacana o trabalho que você está fazendo com o Sido além de ser uma obra bem significativa passa para a gente vai contando onde é o que está sendo feito aí é o colégio treinando as letras a escola treinando as letras aquela menina de chapéu ali a minha filha a Luisa Carina estuda lá na escola Sina das Letras e a escola fez uma compra de 200 exemplares as crianças todas tiveram acesso à obra e fizeram um estudo personalizado onde cada um teve acesso a manusear a folhear e a estudar e apreciar essa beleza que foi um produto modéstia à parte e com todos os méritos de Dante com todos os méritos de quem também organizou a parte de diagramação a correção a editora o patrocinador o mercado de fábricas em Piaú a Doce Mel eles viabilizaram e concretizaram o sonho porque até então era um sonho mas a gente sabe que no capitalismo nada acontece sem ter esse suporte material e aí você me dá a oportunidade Albione Rafa, fecha em mim por favor só para eu falar diretamente com os gestores públicos da área de educação recentemente conversando com o professor Agênio Gasparetto conceituado editor proprietário de uma das maiores editoras privadas da Bahia e um grande fomentador da arte nós problematizávamos a dificuldade que nós temos de inserir a literatura regional nos livros didáticos das escolas públicas por quê? porque a política nacional do livro didático vem trazendo um catálogo fechado de livros que vem muitas vezes do sul e do sudeste e não se abre para os livros da nossa literatura regional a rede municipal de ensino muitas vezes tem condições mas não prioriza essas aquisições então você gestora você gestora você proprietário de escola pública proprietário diretor diretora de escolas proprietários de escola particular perdão você que tem condições de trazer como referências bibliográficas não apenas paradidáticos mas é referencial bibliográfico orientador das práticas educativas da sua unidade escolar literatura regional faça isso faça isso porque a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam é a frase mote da nossa conversa de hoje e essas obras guardam significado com a vida diária dos estudantes e aprender a partir de onde você se identifica é muito mais fácil então essa mensagem esse parêntese que eu faço a partir da experiência de Albione das imagens que ele nos traz é para dizer que temos um compromisso com os nossos autores um compromisso com a nossa literatura um compromisso com aquilo que é produzido de conhecimento na nossa região e para que isso se popularize para que isso também faça parte do repertório dos nossos estudantes que eles precisam estar na escola vamos ver mais e mais Albione continua contando esse processo bacana que foi e está sendo o lançamento aquela foto aconteceu aqui em Itabuna no último dia do livro infantil Infanto Juvenil uma promoção do Centro de Cultura Teosópolis e eu fui convidado a participar desse evento e foi muito gratificante bacana vamos lá temos mais e mais mais escola ainda é a ciranda das letras aí são turmas diferentes são turmas diferentes todas as turmas do colégio teve acesso ao livro todas e essa conversa com a criançada foi muito emocionante eu costumo falar com o Carla e com as pessoas que eu converso sobre a experiência de publicar um livro infantil juvenil que eu não tive até o momento uma experiência tão marcante tão profunda de afeto no contato das crianças falando sobre a obra muito emocionante e verdadeiro porque se eles não gostarem eles dizem mas quando gostam eles abrazam de verdade não vê mais imagens ali foi a visita à Fazenda do Povo que foi uma iniciativa de desapropriação de uma área rural na gestão de Euclides Neto considerada a primeira experiência de reforma agrária da Bahia e os professores de lá do colégio Euclides Neto o colégio municipal promoveram o sarau e me convidaram para falar sobre cíduos falar sobre os dispostos da terra e foi uma experiência magistral e ali mostra que você está com as atividades físicas em forma olha ali o agachado o corte físico é importante cuidar desse aspecto vamos com mais imagens olha ele aí a Liliel a feira literária a feira literária do ano passado e é importante fazer esse registro para esse grande para esse grande incentivador da arte e da cultura da nossa região que é a Genô qual a importância de a Genô nessa trajetória a importância dele é total porque ele foi o pai o pai de tudo foi o grande digamos assim o grande guarda-chuva nesse momento de sol árido que é olhar para os quatro cantos e não encontrar um incentivo por parte do poder público é verdade perceber a dificuldade de se produzir uma obra nesse aspecto do financiamento e ele proporcionou uma condição acessível totalmente acessível diferente até de outras editoras que me passaram propostas e a Genô Gasparetto eu tenho para ele como se fosse o meu entre aspas o garantidor da realização do sonho através de uma editora que sonhou que sonhou junto comigo o sonho que foi sonhado junto ele foi realizado e eu atribuo em uma grande medida a Genô Gasparetto como responsável em me dar as mãos nesse momento de dúvida de incerteza é possível vamos sonhar juntos e é esse ser que sonha junto a quem nós rendemos esses nossos tributos porque a Via Literária é uma editora que é fomentadora ela está para além das questões comerciais e a Genô é um grande ser humano vocês que conhecem sabem que esse tributo de reconhecimento não é à toa que nós estamos fazendo vamos ver mais imagens sido circulando fazendo acontecer e essas outras duas figuras que são tão importantes você sempre fala com tanto carinho professora Jeanette que foi aquela que me acompanhou no berço acadêmico na UESC minha primeira orientadora me mostrando os passos os caminhos da produção da pesquisa e da valorização do patrimônio enquanto um olhar da academia professor Wilson Caetano que é o ex-presidente da Alita que também me acolheu de uma forma muito linda inclusive ele foi quem escreveu o prefácio agradeço para o professor Wilson Caetano pelo belo prefácio que apresenta a obra sido de uma maneira tão perfeita ele conseguiu sintetizar o que nem eu tinha percebido ele conseguiu identificar em seu prefácio da obra aí eu quero também estender todo esse reconhecimento também para Rafael Gama que me convida pela segunda vez vir até aqui Tabuna nos coloca em evidência porque a gente sabe o quão é importante nesse momento desse mundo tecnológico dessa linguagem virtual ter um acesso a uma prateleira tão importante tão valiosa quanto os programas aqui da TVI e isso a gente não tem palavra para agradecer é só externar a nossa gratidão eu agradeço e vou dividir esse reconhecimento com o nosso chefe aqui o meu amigo querido Barbosa Filho que faz da TVI a Casa do Artista Regional ao meu querido amigo e editor aqui do nosso programa o Rafael Gama o Rafa Barbosinha que está conosco também fazendo toda a identidade desse trabalho e a equipe que caminha conosco na configuração do Naquela Mesa Entrevistas Albione querido seus contatos como é que as pessoas podem adquirir suas obras você seguir você nas redes sociais e aí nós vamos entrando nesse quadrante final para você deixar aqui uma mensagem antes de falar sobre isso eu quero citar as outras duas escolas da rede particular que adotaram o livro além da Cigana das Letras também a escola Nova Geração que fez um trabalho belíssimo com os alunos e farão uma culminância irão me convidar para ter contato com os alunos e as crianças me encontram na rua e chamam o pai pai aquele é o escritor Albione eu estou ajudando o livro dele vamos tirar a foto estão me abordando nas minhas caminhadas na rua olha só em Piau em Piau precisa ser um estudo de caso porque no Brasil enquanto não se não se valoriza o escritor o livro e a leitura em Piau o escritor é celebridade senhoras e senhores aplausos para si do pequeno cidadão a outra escola foi a escola Montessori Santa Gortinho que também adotou e assim mas eu tenho que abrir um parêntese apesar da rede privada festejar a obra sido a rede pública não teve o mesmo a mesma postura o mesmo acolhimento e olha que eu sou servidor professor a 14 anos concursado da rede municipal de Piau e sequer é necessário que esclareça não é nada pessoal mas é necessário que se esclareça até o momento nenhum exemplar sequer foi adquirido pela prefeitura municipal de Piau para disponibilizar nas salas de leitura da cidade que biblioteca pública não temos mas as salas de leitura existem nas escolas os professores compram minha mão para terem um livro mas uma ação institucional da Secretaria de Educação ou de Cultura até o momento não houve espero voltar aqui na próxima vez com uma notícia diferente e a dizer aos gestores e gestoras que mirem-se no exemplo das escolas da rede privada que estão fazendo do escritor referência e nós temos que observar que essa obra é uma obra atestada aceita e acolhida na comunidade literária regional e que Piau não pode perder essa oportunidade então para adquirir a obra como é que a gente faz? Existem várias possibilidades de aquisição da obra pode ser adquirida no site da Via Literária Editora ela está acessível para a venda e o envio pelos correios para qualquer parte do país ela pode ser adquirida também nas lojas do mercado e fábrica que além de dar o apoio cultural ela disponibilizou as prateleiras para vender a obra para a venda lá em Piau são quatro lojas do mercado e fábrica e o Cido do Pequeno Cidadão está em Piau disponível nas prateleiras ou pode ser feita a compra diretamente através do meu contato no meu Instagram Albione Educador ou do meu Facebook também Albione Educador Bacana e aí Albione me dá a oportunidade de falar com você empresário que quer apoiar produtos culturais literários musicais artísticos em geral veja o exemplo que a empresa Mercado de Fábrica está dando ao apoio cultural para a publicação do livro e ainda assim trazer junto ao seu portfólio de produtos comercializados a literatura Ferreira Goulart já dizia o livro tem que estar na cesta básica faz parte da nutrição elementar do povo e é essa fonte de inspiração que essa empresa que nós estamos aqui não faz parte do rol dos patrocinadores da TVI mas nós temos aqui um cuidado de reconhecer essa ação relevante que a empresa faz em ajudar a publicar e depois colocar ali à disposição nas suas prateleiras junto com o seu portfólio de produtos a obra então Rafael pegando o gancho recentemente eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso vamos fazer uma campanha para que o livro faça parte da cesta básica eu até citei mais outros dois escritores que também já levantaram essa bola o Alisson Salomão e Ziraldo claro então eu quero me somar a essa campanha que as câmaras de vereadores aprovam projetos estabelecendo que o município os municípios adquiram obras de autores regionais porque é tão importante quanto o feijão arroz e a carne porque a leitura vai nutrir o espírito vai estimular o intelecto e vai produzir cidadãos capazes de atuar de maneira linda digna na sociedade de um olhar crítico e aquilo se multiplica quando alguém lê e se forma o seu entorno sua família sua comunidade também são beneficiados aquilo gera uma boa influência com certeza Albione deixa agora aquele seu recado de até breve para deixar os nossos telespectadores já ansiosos pelo seu retorno nós temos um compromisso de fazer programas especiais em 2025 tratando do centenário de Euclides Neto e Albione para abrir essa trajetória essa caminhada para a gente deixa esse seu recado ano de eleição você que é um militante das causas sociais um ser político já foi candidato ao senado no estado da Bahia percebam senhores a trajetória de Albione deixa seu recado também sobre o que se avizinha em termos de tomada de decisão e diga para o nosso telespectador aquilo que via do seu coração então eu já tive algumas intervenções como candidato militante da política institucional candidato a prefeito duas vezes em Piau em 2008 2012 fui candidato ao senado em 2010 tive uma votação muito boa na época só em Piau tive 7 mil votos inclusive ultrapassando alguns candidatos com o poder econômico e um partido que era uma máquina de voto e isso competindo com argumentos com ideologia com pontos de vistas diferentes independente da política hegemônica que é da toma lá da cá então nós somos seres políticos independente de atuarmos na política institucional ou não mas somos seres políticos e a sugestão é essa ano de eleição não negocie seu voto não coloque nas câmaras ou nas prefeituras pessoas que estão ali apenas para se usufruir para fazer aquilo um meio de se dar bem economicamente e não tem um vínculo não tem um engajamento com as causas maiores a cultura a educação a moradia a dignidade da pessoa humana isso é um momento de refletirmos de maneira clara e assim mais uma vez agradeço pela oportunidade e parabenizo Rafael pela sua sensibilidade em tratar desse tema dos 100 anos de Euclides Neto que nada mais foi do que ele é dono de uma cadeira na Academia de Letras de Léus foi membro da Academia de Letras de Léus e na Alita ele tem uma cátedra ele é homenageado é patrono verdade então dizer a vocês que se preparem a Albione vai estar de volta e nós vamos continuar falando dessa grande figura de referência que é o Euclides Neto e outra coisa não menos importante ou a mais importante de todas é agradecer ao Criador eu na condição na condição de de crente no Criador e um grande admirador do Mestre de Jesus eu agradeço a Deus e ao Cristo que nos inspira que é a inspiração eu acredito que não tem como a gente trilhar esse caminho em qualquer área que seja se apresentando como uma oferta de compartilhar nossos dons os talentos que recebemos de maneira gratuita e temos que compartilhar sem agradecê-lo o dom da vida o dom da superação pelos obstáculos pelas pedras no caminho e nada acontece por acaso eu acredito nessa força invisível que permite essa realização Albione querido muito obrigado mais uma vez pela sua presença você já faz parte da nossa história e está com as portas abertas e assim como Albione falou que valores inegociáveis são o respeito a memória a ancestralidade a trajetória a espiritualidade valor inegociável é concluir o nosso programa com o melhor da arte que compõe a identidade do nosso povo da nossa gente então para fechar o episódio de hoje do Naquela Mesa Entrevistas que tal um samba com vocês sabe o que é ter um amor meu senhor ter loucura por uma mulher e depois encontrar esse amor meu senhor ao lado de um tipo qualquer você sabe o que é ter um amor meu senhor e por ele quase morrer e depois encontrá-lo em outros braços que nenhum abraço do seu pode ser o que é ter Obrigado.